Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha, valeu! E fala aí, aqui é o Agli e hoje bora ver Friday Night Funk e mods do Tab. Então, se liga só, hoje eu vou trazer pra vocês 3 mods do Tab aqui. O primeiro a gente vai ver a música do Tab dublado, vai ver também o Tab Remix e além disso, uma animação do Tab jogado, beleza? Então, bora ver primeiro essa música dublada aí, véi. Essa música do Tab aqui tá muito, mas muito top. Vocês que não viam, eu tinha gravado aí a música do Trink, Spurcation, Android dublado depois vocês dão uma olhadinha aí e agora bora jogar essa música do Tab aí, véi. Se liga só como é que tá, véi, tá massa demais. Eu não vou falar muito pra vocês entenderem a letra, beleza? Mas só bora, ó o Tabzão aí. E aí, Tab? E também eu já lancei aí no canal, véi. Essa luta... Já lancei no canal aí também, Tab HD, véi. Essa luta faz uma pessoa ruim, caraca. Essa luta não mostra que tem medo. Se não prestar atenção, não vê a letra, não, véi. Investígio de esperançar. Cê é louco, maluco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou lutar o quê? A luta é minha. Bom, agora bora jogar aqui a animação do Tab, véi, beleza? E como eu falei, também tem um Tab Remix. Bora lá. Tem a única música aqui, ó. E só bora. Então, bora lá. Caraca. É instinto superior do Goku, é? Só vai. Só vai. Só vem, Tab. Demais, véi. O problema dessas animações é que não mostra o like do cara, véi, tá ligado? E pro cara ver a animação, todo o cara tem que ganhar o que é de com medo. Cê é doido. Vai. Ó, mudou de cu, véi. Cê é louco. Caraca. Puxou o sacão. Caraca, parou, véi. E o filho parou o sacão, bicho. Animação grande é essa, véi. E o cara pensa que acabou. Nem mais. Agora acabou, já, na moral. Oxi. Caraca, maluco. Me dá, véi. Caraca, maluco. Cê é louco, véi. Opa, nota azul ainda. Bora lá agora ver o Tab Remix. Massa demais essa música aqui, véi. 3, 2, 1, go. Minhação grande é essa música, véi. Opa, nota azul ainda. É isso aí, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam Comenta se vocês conseguiu jogar esses 3 mods aí E fala qual dos 3 vocês mais gostou É nóis e fui, valeu